e aí beleza galera galera de youtube aqui que tá falando é gabriel 14 trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez que eu tô trazendo aqui né mobile né gente ou seja mobile league também pode chamar e vamos aí né para o nosso jogo porque senão vai ficar muito curto e é isso aí galera é eu vou dar um pausa aqui né por causa que eu tô de uma nossa já dá um pausa e achei um servidor rapidão embora aí que enquanto o povo se prepara aí galera até agora mesmo a gente volta tá voltamos e vamos aí né preparar nosso personagem eu acho que eu vou com esse que eu curto ele pa peste mano último vídeo foi com com um gordo chamado franco e agora eu vou com o cowboy do deserto ele é muito bom cara esses carinha liberou ele esse dia no jogo não tinha ele e lançou beleza e é isso aí aqui está os nossos carinha que a gente vai lutar né eu sou o que tá amarelinha ali ó embaixo e escrito humilhador mentira humilhador e é isso galera é aqui é meu time e o time de cima infelizmente sou do time do mal e aí vamos aí né aí eu já tô 100% caminhonete aí vamos aqui vamos lá para a batalha né galera né tem que ganhar essa batalha o mais rápido possível para o vídeo não ficar gigante tá mas vamos aí aqui ó galera os especiais mais fortes dos personagens são de cima só para afirmar viu o de cima é o último de cima lá ele só tem especial muito forte tipo faz um círculo e fica tirando em todo mundo tá dentro do círculo tá e assim recomendo bastante vocês jogarem com ele tá que ele é um tirador que pode parar de longa distância sem receber um tiro igual essa lanai do caralho velho que não é doido tirando eu mato que morreu agora vou destruir essa torre destruir ela para sobrar mais espaço livre quando a gente for passando tá então vamos aqui destruir destruir mano caralho vou até segurar o dedo aqui não vou ficar clicando mais não tá tomar no cu porra aqui aqui o bambam 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 eita preu que ele o seu lixo na na porra se bumerangue se eu da peste morreu haha de novo haha e doidao não tem chance comigo não véi sou muito forte pra lá ia dela vou pegar aqui mais 60 de dano morreu morre que eu piroto morreu aqui tá já era o filho pá amazona vó 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 aqui caralho eu acho que a gente vai ganhar esse jogo fácil tá 7 a 2 já mano tipo a noite tá pra nós né aqui agora nós destrói rapidão os trem aqui então eu e o jardl aqui mano aqui vó amopar esse trem aqui que ele é bom pra porra ús' gosto a lixa lixa tá porra foge doido toma no cuma cara forte véi Você é doido, filho? O cara deu, sei lá Double, não O cara double kill não deu, né? Porque senão ele teria matado duas pessoas Mas é isso aí, vamos lá Pra dar vingança nesses malucos, velho Que eles merecem levar um tiro No meio do botão desse Vamos lá Vamos lá Ou a minha pistola também vai junto Mas é isso aí Vem aqui, baitola Tá com medo? Seu lixo Arrombado Que Que Pó, pó Pó, 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 pó Então a gente destruiu tantas torres, velho Tá prelo Vou esperar aqui, né? Com o meu parça Morre, capeta Que Morre Morre Você é doido? Sai daí, filho Você vai morrer Já era pra torre dessa, filho Já era Talvez não Ah Lixo Fugindo de mim Lixo Vamos lá Já era Essa já era Tá 3 contra 1 Torre só Vai Tolo Morreu já, tio Morreu No fim O dano desse carinha É muito fodido, velho Tá, porra Vamos aqui, mano Aqui Ah, velho Isso é um lixo, né? Olha lá Mata ela rapidão, filho Tá, porra Morri, velho Como assim? Galera O vídeo vai ficar grande Mas vai caber esse jogo Porque aqui, mano Ninguém me vende Tá tirando Morri uma vez só Mas vamos lá Pras tretas Não, morri duas É morri duas Mas vamos lá Porra Vamos acabar com esses caras Não, velho Podia ter tido transporte Pra lá, mano Vamos lá, né? Vamos matar aqueles arrombados Que ficam se achando Aqueles lixo Que fica Metidinho Então vamos lá, né? Aqui Your enemy has been asleep Vamos ali Tá, porra Já deu 8 minutos, velho Caralho Vamos ali Vamos Isso Ó, louco O cara ajuda pra porra, velho Vamos ali, né? Vamos ali direto pra torre Porque aí A gente destrói ela já, né, mano? Morreu Haha, te matei Aaaaaah Tá, porra Regenera logo, velho Quer ver? Deixa eu matar mais um aqui, né? Tá, porra Foge, foge Mano Tomar no cu Tomar no cu Dessa mulher, velho Morreu? Haha, te matei Aaaaaah Tá, porra Regenera logo, velho Quer ver? Deixa eu matar mais um aqui, né? Tá, porra Tá, porra Foge 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 Mano Tomar no cu Dessa mulher, velho Nunca que a gente vai destruir Opa, vai sim Ó lá Galera No mapa Ali no cantinho A torre dele já tá pra destruir, viu? Vamos aqui, né? Aqui Vamos lá Podia ter um teletransporte Que eu já estaria lá Vamos pegar aqui no meio Que aproveita A gente já destrói essa torre, velho Ô louco O cara corre Como é que eu, velho? The fuck Vamos lá Que a gente já destrói a torre do meio E já vai pra última torre Já mata aquela porra Daquela naná Já lá, né, velho Naná Só se ela for mamar aqui, né? Vamos aqui, né? Destruir esse treco aqui Pá Pá Pum Destruiu Já Elvis Vitória é nossa, doido Tá tirando Ih, a mulher é bugada ali, tio Vamos Vamos Vai 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 Morre, velho Ah 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 E o Ruins Victory Ha Ha Uh Victory Eu vou votar em mim Ah, vou tomar no cu Nem tenho eu aqui Nível 10 Vai Eu quero ir pro 11, mano Só isso Que bosta Então, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Para eu estar ajudando ele Querer ser mais ainda E os vídeos também Estão ficando muito foda Que eu estou acreditando Aqui no meu fundo No meu coração O canal cresceu pra caralho E a gente está com 20, velho É isso aí Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Deixe nos comentários Se você gostou ou não Para estar ajudando também Muito, muito, muito Então é isso aí, galera É... Até o nosso próximo vídeo Adeus E fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.